E aí, vamos lá, vai dar tudo certo. Deus te ouça. Vai ficar lindo. Solta a voz, nada de nervosismo. Adora, Jesus. Adoro, mas não tem dízimo esse mês não, moço. Mestre, eu preciso de um milagre. Sim. Sim. Eu preciso pra caralho. Dia 3, agora a fatura do meu Nubank vira. Eu abandonei. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Eu também não tô saindo. 20 conto do Agão aqui no Carlinho, que jeito. Tentando ver meus sonhos cancelados. Moço, eu cancelei sonho, Netflix, Spotify. Lindo. Lazaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. É rica, né? Não paga boleto, né? Mestre, não há outro que possa fazer. Moço, tua alegria tá me estressando. Tchau, tchau. E oAN. Tchau. E oAN.